Fala torcedor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço pra tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Gente, o Grêmio teve quatro jogadores convocados para suas seleções agora nesta data FIFA. É o goleiro, no caso, o Gabriel Grando, o Bitelo, os dois vão para a seleção pré-olímpica, os jogos lá no Marrocos, contra a seleção marroquina, os dois jogos serão contra a seleção marroquina. Também tem o Carbajo pela seleção uruguaia, que vai enfrentar o Chile e o Equador, e também o Vídea Sante pela seleção paraguaia, que vai enfrentar o Peru e também a Venezuela. Acontece que o Renato pode ter grandes problemas para o próximo jogo, que é contra o Red Bull Bragantino, na quinta-feira da semana que vem, isso no dia 14. Isso porque os jogos, nas datas FIFA, também serão na semana que vem. E aí o calendário pode apertar e pode apertar bem para o Renato. Isso pode ficar um pouco complicado. Por que, Diogo? Por que isso tudo? Vamos lá. Gabriel Grando e Bitelo, eles vão jogar ou não, aí depende do técnico da seleção pré-olímpica, no dia 11. A previsão de chegada deles em São Paulo é na manhã do dia 13, ou seja, na quarta-feira, um dia antes do jogo. Até aí, beleza. Chega na manhã do dia 13, dá tempo de descansar, de repente faz uma preparação física, ou treinar com ele, que eu já acho um pouco difícil, porque já vai chegar do voo cansado e tal, então é mais fácil que eles tenham um descanso, façam alguma uma parte física ali, e aí seja uma opção para o jogo ou não, né? Aí vai depender muito do Renato. Os outros dois, que é, no caso, o Carmacho e o Vidya Sante, eles vão jogar pelas suas seleções no dia 12, tá? Dia 12. E devem chegar, aqui no Brasil, devem chegar a São Paulo, até Bragança Paulista, até amanhã do dia 14, ou seja, até amanhã do dia do jogo. Então, muito provavelmente, esses dois jogadores não serão titulares contra o Red Bull Bragantino. Claro, muito provavelmente, não serão titulares, mas devem entrar ao longo da partida. O que tiraria eles dessa partida, é se eles forem titulares nos jogos da seleção, tá? Porque, ó, a partida aqui, ó, é no dia 12, é uma terça-feira, imagina, jogam um jogo de titular. Na terça, na quarta, perdão, seria o descanso, aí avião, tudo mais, viaja pra Bragança, e aí vão jogar de novo? Provavelmente não vão. O Grêmio não vai forçar os jogadores, não vai forçar a musculatura dos jogadores pra um jogo, assim, contra o Red Bull Bragantino. Isso que o Grêmio ainda tem na segunda-feira seguinte, o jogo atrasado contra o Corinthians. Então, muito provavelmente, todos esses jogadores aqui, Carbajo, Vidya Sante, o caso do Bitelo, do Grêmio, muito provavelmente esses quatro jogadores serão desfalques contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira da semana que vem. E aí o Renato vai ter um grande problema, porque a alma do meio-campo que o Renato colocou agora na última formação é justamente Carbajo, o Vidya Sante, e aí na ausência de um deles poderia entrar o Bitelo, que também não vai poder jogar. E aí, o que o Renato vai fazer? Garoto Ronald, vai ter que jogar com o Pepe, vai ter que jogar com o Cristaldo mais recuado, mais pra frente, o Mila talvez, aí o Renato vai ter que tirar um coelho da cartola mais uma vez. Talvez o Gustavo Martins, que era um jogador que ele estava colocando mais à frente sempre durante os jogos como um volante, vai ter que improvisar ou vai ter que achar uma saída aí o Renato pra esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Beleza, meus amigos? Bom, preciso falar de lua. Por quê? Porque no vídeo de ontem eu trouxe pra vocês aqui que o Renato deu folga pro grupo, deu folga pra todo o elenco até sexta-feira. Mas jogadores como Pedro Geromel vão ter que continuar indo até o CT pra fazer o trabalho de fisioterapia, já que ele tá lesionado, infelizmente, até o final do mês, aí o seu tempo de recuperação. Tem o caso do Bezosi e também do Jonathan Robert, que precisam ganhar ritmo de jogo e já retornam na quarta-feira, e o resto dos jogadores voltariam na sexta-feira. Acontece que o Grêmio colocou à disposição todo o seu CT, e quem quisesse ir pra lá treinar, avisa, ó, quero treinar tal dia, de tarde ou de manhã, e aí alguém ia lá e ficava com o jogador e deixava tudo no esquema caso eles quisessem. Lua. Lua foi o jogador que pediu para treinar neste tempo. Então o Lua tirou a segunda-feira de folga, retorna hoje ao CT, porque ele quer ganhar recuperação física. Ele quer se recuperar, e aí vai treinar hoje, vai treinar quarta-feira, vai treinar quinta-feira, e na sexta-feira volta a treinar junto com o elenco. Então mostra a força de vontade que o Lua tá, né? Ele não é obrigado a ir treinar, tá? Foi dado folga a todo o grupo, exceto esses três jogadores, o Bezosi, o Robert e o Geromel. Então o resto dos jogadores todos tiveram folga, poderiam viajar, fazer o que quiser. Mas o Luan preferiu ficar em Porto Alegre, preferiu não viajar pra via família, não viajar se ele quisesse... Gente, se ele quisesse fazer noitada, se ele quisesse fazer festa, onde ele quisesse ir, era o tempo dele, ele estaria livre. Ele preferiu ficar em Porto Alegre pra tentar readquirir a sua condição física e o mais rápido possível estar em alto nível aí, quem sabe, pra ajudar o Tricolor nos jogos. Legal, achei bacana essa atitude do Luan, mostra que ele tá empenhado também nessa sua recuperação, dando resposta não só ao técnico Renato, mas também pra torcida que tem apoiado muito o Luan. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor, um grande abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!